a mudança de planos chegamos lá tava cheio de gente no parque trocamos de lugar vai ser aqui mesmo é a única saída que tivemos não teve outro jeito agora se vira nos 30 e fala bom dia galera virar nos 30 não é nem nos 30 é nos 15 o cid morela bom dia cid morela venha dole para ai caramba rachar o bambu dos oiamas vai arrumar problema se vira nos 10 ó respeita aí os comentarem oi bom dia quem que desce ó tudo bom comer né tudo bem e essa que ralha passar oi neném Jogar as coisas com os cantos Jogar para outro canto Casca mais Essa lente aqui Aqui é o Zé Ruela Segura a onda Que vai dar tudo certo Deixa eu dar um jeito de espetar o porco Mete a mão na massa A barriga Passou facinho Agora tem que pôr os outros Belezinha Partiu Dá para levar Opa Não A ideia era o que? A ideia era deixar mais comprido Aqui ó Eu mereço os likes aí né meu Essa carne vai Açar antes Com o sol do que com o fogo Ô burro animal Você não escutou eu dar um grito aqui ô Anta Que eu vou lá buscar mais lenha Subir mais o fogo Hã? Você não escutou? Você é burro? Já começou dando trabalho para mim aqui já Se a imagem estiver ruim meu filho Faz o seguinte É Desliga E vai dormir Você acha que a imagem está ruim Eu vou desligar aqui? Não vou desligar Vou lá pegar lenha Desculpa mas amanhã eu não faço nada Nem limpar a bunda amanhã acho que eu não limpo Chega o dedo no like aí galera Vai ajudar nós Estamos juntos Está lá no caminhão Precisa pegar com a carriola agora Tudo bem meu querido? Tudo bom Satisfação em louvê-lo Está muito devagar Eu trouxe a lenha lá Rapaz Estou achando muito pouco porra Olha esse negócio Vocês me chamam de porco Ela me chamou de gato Comecei a passar mal Acho que vou tomar uma cerveja agora Hã? Tem um caminhão lá Que está bufando Mentira As coisas que estão dentro do caminhão? Sério? É bom ele dar umas coisas erradas também Para ele não ficar falando só de mim Eu estou feliz Se congelou tudo lá Vamos ver como está lá na frente Não passei Oba Acorda o fogo Trinta e seis ponto seis Ah, está ótimo Perde o fogo Trinta e seis ponto seis Está ótimo E a pulseira é rosa Hã? A pulseira é rosa Eu também tenho que pôr a pulseira? Ah, porque foi feito O teste Já já os motoqueiros chegam Aquela ruazinha de trás Dá para parar E onde dá para parar Se não atrapalhar as entradas Dá de novo, dá de novo E aqui dentro do terreno Onde eu dei uma limpada Joga ali também Rapaz do céu Agora chegou, gente Com força Tarde Tudo bem? Joia Graças a Deus Estamos de pé aqui Tudo bem? Opa Tarde Opa Oso Zoyama Nem bebi Eu não bebi ainda Ele pediu para filmar ela Mas já está com adesivo E no país seu, entendeu? Tem Tem compreensor Tem compreensor Tem banqueira Tem o reloginho Não é a bagageira Que estava meio pesado? Não Olha o que eles falam Né tio? É Pode passar Ajuda a encher Olha o que ela foi essa daí Tem que pagar? Tem Caramba É do Pirita Não é o Silvete É do Pirita Tudo bem? Prazer, Rogério Graças a Deus Tudo bem? Prazer Prazer Perfeito Rapaz, bastante gente Né hoje Não que nem chegou Todo mundo Isso aqui já chegou Todo mundo Não Não? Não? Jesus amado Quer nem ver quando chegar Todo mundo Cadê sua motinha? Vamos pôr essa motinha ali no meio E aí? Tudo bem? Joia Deixa eu ver como é que está o nosso puerco Olha Está suja aqui Está suja aqui? Pegar uma lixadeira ali É, Pirita Aô, o Gordi Cabral Aô, olha ele aí Eu lembro do Doraimão Fala Doraimão E o nosso rio como é que está? Está moiado Aô, meu velho Isso aqui é o Silvio, mas não é santo? É, ué Rapaz, eu sei que ele tinha acabado de chegar Todo mundo Está chegando mais ainda Aí, acabou Aviso o Zoyama lá que acabou a minha cerveja Cadê o Pirica, pô? Não sei, pô Pega lá a cerveja É, pega lá a cerveja Caiu uma arara aqui no meu quintal, velho Pede limão, se xinguinho Ela fala Você não está pegando carne lá, não? Não Você quer que está na boquinha também? Se eu comer, eu não bebo Eu prefiro É, Pirica O Rodela pagou 10 Caramba Não sei o bagulho para citaína Você está bom? E aí? Está bom? Vamos ver se eu estou bom mais tarde Bom dia Bom dia Opa Aqui não, velho Ai, pega lá Está pendurado Pô, o seu marido desaparece, caramba Ei, para de bater, pô Está pensando que eu sou seu pai, velho? O Rodela pagou 10 latas de cerveja Não era, velho 10 latas de cerveja O Rodela pagou Quanto é o Rodela? Pagou 10 latas E ele nem aqui está Vamos lá, po Fogo no porquinho pra assar Agora não queima tudo a bagaça A madeira que eu fui buscar foi tudo Acho que vou ter que buscar a madeira E eu não sei onde é que está meu caminhão Na altura do campeonato eu não sei onde é que meu caminhão foi parar Prazer, Leila Caraca, mano, que cabelo da hora, velho Ai, meu Deus Ela é careca, mas é cabelista Meu nome é dele, Badeira É careca, cabelista Olha que ela me pegou a mamãe Tisouro Não, não, não Vamos falar isso Ela é youtuber Ela é youtuber Meu canal vai ter de tudo Meu canal vai ter de tudo Parece uma arara dando risada, né Que doideira, velho Mecânica, velho Precisou de mecânico Precisou de mecânica Tá aqui, ó É sério, velho Randa motor de carro Tudo Não, eu não acredito Como assim? Eu ia ter que cozinhar, velho Vamos embora, tchau Você tem muito buraco na orelha Com o carro atropelar o C Fura tudo o pneu do carro A intenção é essa A intenção é essa Ao vivo e a cor Você fala Guarani ou? É A cara de índia, né, velho Índia da pele morena Sua boca pequena Eu quero beijar Porra, velho É a farta essa? É a farta A menininha Ela falou que assiste seus vídeos Ela é a sua fã Oi, fofinho Tudo bem com vocês? Nós tá aqui Tão uma cerveza, ó O tio cuida bem dos dentes, viu? Ela não dá cari, viu? Nós descola sempre Viu? Um beijo, linda Esses moleques vão fazer merda Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Olha a cagada, ó Criança é fogo, hein? Eu tô olhando daqui Eu tô olhando daqui Ó Cair aquele fogo ali lá pro meio do mato Pensa num fogaréu que vai dar Toca uma música do Ceará 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 Ceará? Ceará? É Agora ela fala mais que nós Só um pouco Só um pouco Só um pouco Com ela Zelão é top Se inscreve no canal do Zelão É Zelão? Zelão JP Zelão JP Eu quero ver o que você chega Do lado e comer maionese Maionese Todo mundo come o maionese O Rodela pagou dez cervejas pra mim Eu queria pegar a primeira já A primeira? É, não É, a primeira? A hora que você passou com o Jeraxinho Ué Jeraxinho, ó Não é a primeira? É a primeira agora, né? Quantas ainda tem a ver? Mais cinco Tem mais cinco? Caraca, tem gente pegando cerveja no meu Qual é essa artista de cinema? Como é que chama? A baiana Mas já tá Os caras não acertam Sem ver Oi Oi? Tudo bem? É a mulher que eu peito Eu peidei na cara dela, tá aqui Sério? Mas onde ela tá? Aí no carro Caraca Pô, já tirei lá Tá bom, hein O que? Já tirei E já tá todo mundo pegando lá Uma fatia do porco? É, já tá rastando lá Sério? Ah, então O povo já tá atacando o porco lá Ó, esse robão Ê, Perica O povo tá atacando o porco lá, véi Olha lá, tio Masa lá Ó, Lão Ó, tio, cadê o chapéu? Ó, fatia Ó, o povo atacando o porco lá, véi Ó, esse chapéu é meu, viu? Não, esse é meu Você me deu É que deu Nunca dei pra você Pergunta pra patia se não foi Então é louco Ó, tia Sapa Ó, isso Você que falou que não ia assar, Zé Ruela Ó, lá Esse caboclo aqui É meu parceiro, ó É, parceiro Ó, deu um zu na sua cara agora É, esse é meu parceiro Já estão lascando tudo Ó, lá Ó Ó Ó, Zúzia Deixa eu despedir na galera Pensa num porco que ficou bom Ó, lá Dá licença Olha que doideira Vai pra mim aí, véi Ó, lá Caramba Zúzia Ó, o desespero do Zúzia Ai Essa é uma doideira, véi MST no Japão Ó o outro ali Só esperando com o pratinho na mão ali Ó, lá Só esperando ali com o pratinho na mão Ó Ó Ó, ele tá na fila Ó, lá Ó, ele vai chegando Vai chegando de filinha Ele vai chegando de filinha E aí Tem carne aí Como é que tá parado E aí, Zúzia Ai, da hora Tá quente pra caramba O povo é doido, véi Tá da hora, hein, Silvio Caramba Os caras escrevendo aqui Ó o Zúzia fazendo cagar Direto Quando a boiada passava E a boeira ia baixando Eu jogava uma moeda Ele saia pulando Obrigado, boiadeiro Que Deus vai lhe acompanhando Pra quem me sentou lá fora Meu berrante ia tocando E aí Ei lugar Cabanão Treme esse Japão Mas não cai Vamos, gente Compartilha esse trem aí É, chega o reino Vou tomar uma tequila Que eu tô com sede Mulher doida Ela é virada do Jiraya Piança na mulher doida Rapaz, só tem louco aqui Olha a faca Olha a faca Olha a faca Olha a vaca Olha a vaca Olha a vaca A mulher é doida Quem não tem a cartela ainda Levanta a mão Que a gente vai tá bebendo Como é que faz pra pegar uma cerveja? Uma cerveja Olha que bagulho Doido Bora começar então É, pega o... Fala tio Eu acho que o Brasil Não tá no seu canal Fazendeiro Ai do céu Sorda minha mão, velho Pelo amor de Deus Que força que esse homem tem, velho Alguém ajuda ele lá Pelo amor de Deus Derrubou o porco Salve o porco Macaquilha Esse cara aqui, ó Aí você se inscreve lá no canal dele Muito louco Beijo pra vocês, velho Vocês são top E vai aqui ali e respete Você vai, linda Eu vou embora, né Eu falei assim Vou embora e não vou despedir Sou fã de vocês Caramba Vou embora, sou fã de vocês Muito sucesso Bem, bem Bem, bem A ideia de menos, né Tio, arigatô, né Ô, você também Arigatô, né Peruana Peruana? É do Peruana? Não, não É do Peruana Obrigado Você, meu Deus Compensou a Bila de Canagal Bom, hein Aaaaaaah Vou embora Vou embora Mais Aaaaaaah 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 Beijinho, 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 beijinho Toca um pouco ao volto Curte o canal Deixa o like Compartilha aí Que é nóis aqui no Japão Aaaaaaah 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 Arigatô, né Onde você vai, né Eu já tô Zarpando Sério? Sério Obrigado O que você tem, ó Cadê o tio? Ô tio O que o Zuza fez pra ajudar aqui, ó Fortalece E tortando A gente pediu pra todo mundo colocar as moedas, as bagulhas Mas não é pra estourar, tá Continua colocando, aí um dia você estoura Aaaaaaah 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 Aaaaaah Aaaaaah Todo mundo deu pra ti, mas ninguém deu pra mim Aaaaaah 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 Rapaz, acho que vou pegar um pão com carne e comer agora Porque eu tô com fome, eu não comi deite cedo Você que acompanhou a live desde o começo até agora Você vai perceber que eu não comi, eu não comi Não tem carne aqui Só tem cebola, batata e maionese Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaaaaa Doja Sobrou muito Tem cuanto daí O De... Tia amou A senhora no meu coração Eu que o Cezinho ouviu duas sem tirar de dentro Deu certo, né? Meio... Acabou dando certo. Graças a Deus. Comendo porco, comendo tudo. Leva esse chapéu do seu, filho. Não, não, eu sou bacana. Como sabe? Não, não sou muito, não. Leva, filho. É, perica! Te amo. E agora vai dar uma aqui? Que fim de festa. Só sobra o escuro. Tchau, obrigado. Vamos embora.